Olá caros amigos do Jornal Impacto, nós estamos aqui em um lixão, na verdade isso aqui se transformou em um lixão. Nós fomos acionados por algumas pessoas para vir pedir socorro na prefeitura para fazer um serviço de qualidade. Como vocês podem ver, estamos aqui no bairro do Aeroporto Velho e vamos falar com alguns moradores para saber o que acontece, por que jogam lixo aqui, qual a situação que eles estão passando. A gente está no terreno baldio, fica atrás do residencial Moassara, que daqui a pouco vai ser ocupado por algumas pessoas, e a gente veio aqui retratar isso para que seja solucionado antes. Como vocês podem ver, esse terreno está completamente abandonado, muito lixo, sendo criação de chikungunya, dengue, zika, tudo tem aqui. roedores e muitos moradores estão revoltados com isso, porque na verdade nem são todos, mas a maioria são os que jogam o próprio lixo aqui. Eles falaram agora há pouco que na verdade é um serviço que não tem com o diário, que é a coleta de lixo. Então eles na verdade jogam aqui nesse local. Ele está abandonado, o terreno está abandonado, a prefeitura às vezes manda, faz uma limpeza, demora, mas vem. E aqui está abandonado, eu queria mostrar para vocês um pouquinho de como está. Gente, como vocês podem ver, olha só esse local. Vaso sanitário, garrafa, papéis, tudo eles jogam aqui. Máquina de lavar, o que você precisar tem aqui nesse lixão. Então fica bem difícil mesmo, viu, combater doenças como que combate, não é verdade? Roedores aqui devem ter bastante, escorpião, tudo tem nesse local. Então gente, pelo amor de Deus, isso daqui vai servir, tem que pensar até nos filhos de vocês, entendeu? Que vão ficar por aqui na rua brincando, entendeu? Prefeitura, por favor, tome uma atitude com relação a isso. Venha resolver, não só apenas limpar, mas até o próprio, quem é o dono do terreno? Onde está o dono do terreno? Vamos verificar essa situação, porque o povo aqui está esquecido realmente, um terreno desse. Está uma imundice total. Nós estamos aqui com o seu Charles, aqui da Beco Santo Antônio, onde está tendo um constrangimento, na verdade, com relação a um lixão que fizeram aqui. E nós fomos acionados, vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso. Bom dia. Bem, para nós como moradores e também como proprietário, no meu caso, proprietário da minha empresa, eu tenho uma empresa de segurança, que aqui vocês estão vendo que para nós é muito ruim, muito constrangedor. Porque, imagine, na frente da minha empresa, eu trabalho com segurança, meus clientes estão sempre passando para ver, estão sempre vindo aqui, e aí você se depara com um lixão desse. Graças a que agora há pouco tempo a prefeitura, acho que semana passada, passou aqui e deu uma ajeitada. Mas isso aqui, você passa aqui todo dia aqui, é odor, é lixo, é urubu. É uma coisa muito ruim, muito ruim, tanto para mim como morador, como empresa. A gente está sempre aí fazendo algum tipo de manifestação para que isso aconteça. Eu mesmo, pessoalmente, já, algumas vezes, já me direcionei para o poder público, para eles virem dar uma atenção especial para cá. Mas, infelizmente, aqui ainda é muito, muito esquecido. Nós estamos na iminência desse grupo, desse conjunto aqui de casas habitacionais. Então, isso aqui é uma coisa que nunca tem uma solução. E a gente espera realmente que o poder público dê uma olhada com mais firmeza aqui, entendeu? Com mais relevância para, tipo, sanar esse tipo de problema. Eu tenho meu filho, meu filho está sempre aqui, uma criança de seis anos, entendeu? Você se depara aqui com esse cheiro aqui horrível. E essa questão da dengue? Bem aqui atrás aqui é o zoonose, ó. Há pouco tempo aqui é o zoonose. E o zoonose não vê isso aqui, entendeu? Então, eu gostaria de me direcionar também para o pessoal do zoonose, das endemias, essas coisas aí. Para que venha aqui olhar com mais, digamos assim, com mais firmeza e prestar um serviço relevante para nós. Entendeu? Eu estou falando por mim, como morador. E também a questão também, pô, eu pago em menos o imposto, eu tenho uma empresa aqui. Então, por favor, eu gostaria que o poder público desse mais uma atenção para nós aqui na nossa rua. Essa é a opinião do seu Charles, né, que está pedindo que os órgãos possam vir e fazer um serviço certo, né? E não apenas amenizar, porque eles só vêm fazer a limpeza, às vezes, né, quando vão chamar e nada é resolvido, não é isso? Uma coisa, olha eu como leigo na área, mas eu iria dar aqui uma opinião que iria sanar muita coisa. Por que que eles não colocam uma caixa de lixo aqui, ó, aqui nesse canto? Se você olhar a frente da minha empresa ali, ó, tem a minha placa. Aqui, bem na frente da minha empresa, aqui, isso aqui se for uma montanha de lixo aqui. Pô, dava simplesmente deles colocarem aqui uma caixa de lixo aqui para que os moradores viessem. E outras pessoas que vêm de outro bairro, porque também aqui, a questão que vem carroceiros, entendeu? Vem pessoas que trabalham aí fazendo limpeza em outros bairros, em outros lugares, e vem e joga aí. Se tivesse uma caixa aí, uma caixa de lixo, e colocaria isso aí, e aí, claro que o carro do lixão iria passar aqui e conduziria esse lixo para outro lugar. Acho que isso já seria, pelo menos, um básico. Olha, como vocês podem ver, isso aqui, ó, é proliferação dos mosquitos, né? Isso aqui, ó, causa doença, né? Dengue, é uma coisa que todo mundo está querendo tratar, né? Curar a cidade com isso, mas como que se cura com isso aqui? Está horrível, muitas garrafas, cascos, né? Qualquer vasilhinha que tiver água parada vai ser proliferação dos mosquitos. Então, vamos ter consciência, os próprios moradores aqui do bairro do Aeroporto Velho, ter consciência de não jogar o lixo aqui. Eu sei que é um serviço para a prefeitura fazer, né? A limpeza no local, mas se eles não tomarem a consciência, não vai adiantar de nada. Então, não adianta só a gente reclamar e pedir, mas tem que fazer a nossa parte também. E nós estamos aqui com o seu Valme, ele que é morador aqui do bairro, né? Também está super revoltado com essa situação aqui desse lixão. E aí, seu Valme, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Não é só a culpa do nosso prefeito, a culpa é dos próprios moradores, que é uma cidade chamada Santarém do Pará, a qual sou daqui também, mas é um pessoal ceboso, pessoal ceboso, porque eu rodo muito das vezes daqui para fora, saiu daqui para São Paulo, Rio de Janeiro, e não tem essa cebozeira que tem dentro dessa cidade de Santarém. É o próprio povo que são desobedientes e ceboso, são ceboso, que tudo que fazem joga no meio da rua, porque com raiva, porque muitas vezes o prefeito não pode pavimentar todas as ruas de Santarém, porque Santarém é terra de areia, então precisa de um movimento muito grande para deixar as ruas perfeitas, então vai sendo feito tudo devagar, como ele vem fazendo devagar, ele não é um mau prefeito, mas o povo de Santarém, e eu continuo a lhe afirmar, é ceboso, tudo quanto pega, joga no meio da rua, joga, faz lixão, como você vê uma área aqui que poderia ser preservada aqui, é do Exército Brasileiro, é outro que podendo estar cheio de gente lá sem fazer nada, podendo estar vigiando aqui, botando soldados para vigiar, porque é pago com o nosso dinheiro, através do governo federal, podendo estar aqui para poder vigiar esta área aqui onde estão jogando este lixão, essa podridão, que quando não vem para os moradores daqui, mas vai para um outro morador que recebe essa podridão deste bairro aqui, que está sendo um pouco esquecido pelas nossas autoridades. Então é isso pessoal, como vocês puderam acompanhar, estamos aqui pedindo socorro mais uma vez, com a Lorena Morena, pedindo que seja resolvido esse problema, olha só, carroça, muitos deles vêm aqui fazer esse serviço, retirar o que é aproveitável, ferro, como vocês podem ver, então por favor, vamos fazer alguma coisa, prefeitura, vamos fazer alguma coisa. Essa é a matéria de Lorena Morena, acompanhe as outras também e dê uma curtida. Obrigada.